E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. Olha o que esse cara tá dizendo. Na verdade, mano, a sua rima foi ridícula. Minha história não foi ganha de você e sim a FMS. Você não passa de uma vírgula. Eu posso botar na estante que ganhar do Johnny foi a melhor coisa da minha vida. E do lado faço um grafite gigante porque tô salvando o teu projeto do Johnny com vida. Porra, te botei em três projetos. Te trouxe o Ceará e você que tá salvando o Johnny com vida. Com todo respeito, Vitor, esse projeto, se você se empenhar, ele pode salvar a sua vida. Você falou que eu era uma vírgula. Só que você pra mim é um boçal. Veio com um ego maior do que suas pernas. Então trompou comigo. Hoje eu não sou uma vírgula. Sou um ponto final. Você pode falar que você é o ponto final. Mas na minha vida você não vai causar desistência. Porque você pode ser até o ponto final. Juntar com os mais dois que eu vou chamar de reticências. Agora o batom aqui vai continuar. Porque eu quero que essa caixa agora se exploda. Realmente você me chamou pra testraque. Não vai me chamar pra quarta porque porra eu roubei todas. Mas esse que é o problema. Você quer roubar a track de mim. Eu quero que você junte comigo pra nós roubar essa cena. Isso que você tem que entender, meu mano, é isso aí. Você falou que eu não vou fazer você desistir. Não vi você desistir. Eu quero fazer tu persistir. Eu não vou fazer você persistir. Vou progredir. Porque você sabe que nessa porra eu sou sensei. Eu não tô falando que vou tomar o teu projeto. Eu só tô falando a verdade que em todas me destaquei. A mulher aqui é muito doida. E você vai pegar a visão que agora eu faço free. Porque se eu quiser falar de amor. E falar de punch. E vamos sopor que não quer ouvir. Eu até gostaria de ouvir. Uma punch aí. Mas como você não tá tendo. Então se eu quiser mesmo. Eu vou ter que chamar o Tremissi. O Tony convida. Convidou o Vitu. Da terra da Pitu. Que tenta rimar pro Johnny. Aqui no terceiro round. Veio achando que é o fodão. E acabou tomando no... Eu sou o Vitu. E depois tu falar que eu sou da terra da Pitu. Eu te apavoro. Mas é no pica-baboru. Que é aula de vocabulário. Então aqui não deu pra tu. Eu vou te matar até com a Escalipu. Porque eu vim da terra do Mandacaru. Quer chamar outro mano. Eu vou chamar o Mandacaru. Me batendo com a arte. Porra é Santizu. Esse é o MC que encara. Vai ganhar ou vai perder. Encara. Sou um potara. Quando eu faço essa aqui. Mas sabe que pelo pitch eu já te atara. Eu trago o verso que é bom. Sabe que rimando agora que se contorna. Trago um balzer. Quem disse que o Johnny tem a segunda forma. Ah, mas tudo bem. Sabe eu vou rimando agora eu mando bem. Eu tô pico. O trem que atropela. Vou fazendo o Breno. Nos acelera e desacelera. Eu sou o trem. Eu não descarrilho. Faço de improvisação. Mas eu não vou morrer em vão. Porque eu sou o pai e a mãe do pitch. O próprio filho. Eu não sei a segunda forma. Mas o sol tem quando conheço o reflexo. Eu tô tranquilo. Meu mano. O pitch é do George Malco. Você vai pra trás igual o Michael Jackson. Vou mandando a minha gima. Tu sabe. Quando eu tô lá de ela. Só me cede em sexo. Você é otário. Eu vou mandando a gima. E eu pago no saldo fodex. Porque isso aqui é como se fosse o meu bar e alimentação. Mandando a rima. Meu mano. Entrando na mente de oi. Miss que é otário, cuzão. Eu nem lembro o que tu falou. No primeiro. Vou enrolar nessa pra melhorar. Tá ligado? Que você vai voltar na segunda. A marca o outro dia. E vai tentar. Kama eu rimo. Kama você foi um animal. Que língua é essa? Parabéns. Já pode representar a nós no mundial. Que porra que é essa? Essa só gima. Fraca me estressa. Tá ligado, mano? Que eu vou fazendo a gima. Porque eu tô na pista. Eu não sou polivrota. Várias línguas. Eu sou politeísta. Tá ligado? Que eu sou várias gima. Tô à frente. Eu tô nesse clima. Você é otário. Eu sou sua desanima. Por isso que hoje eu vou passar por cima. Politeísta. Minha rima tá em vista. Já sua rima é feia. Homem-aranha. Você abanha. Politeísta. Então vou politeia. Liteia. Tá? Ela não vai rir, mano. Nem sabe que nessas vezes que gente não importa. Se sai do punho. Mas eu sei que essa daqui te prende. Vem. Nossa rima foi feia. Foi feia. Meu mano. Pra mim você falta uma ideia. Na ideia. Tá ligado que a politeia é liteia. Mas eu mando as rimas pra terra. Pra terra. Você não sabe o que eu tô. Aqui é bem melhor que rima no mé. Eu sou zangão. Você tá zangado. Tomou peruada no meio da coméia. Não, não. Esse seu verso foi horrível. Até porque de anão. Só existe seu nível. Mas você vai entender. Você é zangão ou zangado. Sabe que aqui você não bate na traga. Você é branca de neve. Só as preta de nave. As preta de nave. Você não tá no meu nível. Não é rima. Nem é vila. Até porque você é branca de neve. E eu deixo a novinha. Bela e adormecida, porra. Eu não faço o outro. Me segue lá no Instagram. Esse é o Gines. Ele é igual a câmera. Cala de manhã. Não, não, não. Eu vou levar aqui. Bolei de novo. Mas se der terceiro. Eu vou achar mais gostoso. Cultura grita hippie. Hoppe. Hoppe. Faça o estalibolado no JP. Quem busca olha é o SD. Te ensinando o R.I.A.B. Sinceramente, meu mano. Eu só tá classe. Bagulho 23, 22 só. Os loucos sabem. Então pega a visão que eu tô na pista. Fazendo o estalibolado. Você tem que entender. Que tu precisa de um nutricionista. Porque cê tá mago na rima e mago na postura. Você é um cara grande, mas brabo na estatura. É. Eu não preciso de nutricionista. Eu me alimento de batalha e também de conquista. Isso que tá na minha dieta. Pra mim você é pateta. O erro não começa. Eu tô na linha direta. Eu já fui pro Espírito Santo. Várias batalhas. Pô, se eu não vi no canto. Porque é claro. Hoje eu tô no coliseu. E tô no forte amanhã. Eu não vi você na rua. O seu corre é no Instagram. Rua, 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 rua. E você, meu irmão, ele se arrua. Rua, 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 rua. Tua meça só não precisava cuspir. Sinceramente, vagabundo. Eu sou um bom MC. Aí, sinceramente, mano. Você vai regredir. Eu tô começando. Tem que saber checar pra conseguir sair. Então consegue sair. E olha lá pra trás. Pega o rumo no pai. Porque faça, você não vai. Eu cuspir na sua cara. Porque aqui não guardo mágoa. Mataria, lincei minha rima. Ela sai em forma de água. Sinceramente, irmão. Na rima eu nunca guardo mágoa. Sinceramente, mano. Cheguei e dei cumprimento. Tá com um bapo do caralho. Por favor, cumpre o medo. Mas aqui não consome. Qual é da fita? Você repara? Minha lito de homem. Quais são? Eu tenho namorada. E minha rima é louca. Eu vim rima nessa porra. Eu não vim beijar na boca. Eu quero a noite aqui. Não vou ficar no zero. Aí você tá rindo, gritando. Tá dando desleixo. Fica gritando pra minha cara. Que eu vou te dar um soco no queixo. Mas nessa praia não ganha um soco no queixo. J.P. te atrapalha. Mano, aqui é sem fecho. Você pode dar queixo. Faltou pante nesse round. Sem te dar um soco. Você perdeu. Foi no caute. Só pra quem tem flow. Ou pra você que perde a vida. Igual perde seu ritmo e seu íntimo na batida. Me desculpa ter encostado até no apresentador. Só que como sou um cara cruel na tua frente. Eu te apresento. E você percebeu? Calma, não entendeu, gostou? Já passado com o meu bote? Me escutou que o bote passou? Escuta, esse é rodeio. Na verdade, o Júlia quer o trem. Então sai da frente que o bote tá sem freio. Eu vou te falando, né mano? Escuta na esquina. Até porque eu já tinha falado de time. Agora aqui na minha rima. Eu vou te falando, né mano? Escuta, eu falo pra vocês. Ele falou que era o Pet. O Pet Kovic com gol aos 43. Eu vou te falando, né mano? Eu sei que eu sou Pet Kovic. E você não foi chamado pra festa. Então pede convite. Eu tenta ser feio, não vou criticar. Só um detalhe que eu vou te avisar. Ah, sai da frente. O bote tá sem freio. Pode pá, nem preciso me incomodar. Saiu da frente e deixa o teu bote todinho capotar. Escuta, seu delinquente. Pra mim capotar primeiro tinha que ter uma pedra na minha frente. Aí eu vou te falando, né mano? Escuta aí, eu tô rimando. Ainda bem que vai acabar minha vez de novo. Olha o chulê passando. É um idiota. Olha o chulê passando. Voltando pra casa com a sua derrota. Não perde a linha. O trem passou de novo e eu fui. Só que com a folhinha. Na improvisação, caralho, brabo, organização. Tá dando folhinha de consolação. Mas calminha. A última edição foi minha, folhinha. Se bate em consolação, não, não. Eu tenho certeza que a sua também foi de campeão. Só que agora você pode ver, meu mano, que de novo eu não perco a linha. Semana passada foi a sua. Mostra pra tu ver, que hoje não levanta a minha. Calma, a batalha é na pista. Tá metendo muita bronca, ô Gini, do litoral paulista. Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. E deixe nos comentários, top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Ativa o sininho, se inscreva no canal, rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto. É nóis. Falou.